Meu patrão chega, tá sacavando aqui, tá sacavando, só tem esse pouquinho aqui ó, tá sacavando aqui ó, esse produto aqui é topado viu, você encontra aqui com nossa amiga Maria da ração, isso aqui mata mosquitos, muriçoca, mata todo tipo de inseto aí viu, beleza, natural, tem aqui também ó, saco de alimento para silais, emborrachamento aí ó, para a crise de reboque lá de caminhão, você encontra aqui com nossa amiga Maria, chega pra cá menino, tá sacavando, só tem essa aqui, só tem esse, chega pra cá, só tem essa remessa pessoal, só tem esse mole, só tem essa remessa aqui e pronto, é promoção hoje, é pra sacavar, aqui vai chover, falta energia, você vai ficar sem ventilador, pessoal vem com 30 palitos, quando é policial começa a jogar no seu pé do vidro, quando é policial começa a jogar no seu vidro, você vem comprar, beleza pessoal, isso aqui é o fim do estoque, é? é? é isso aí pessoal, ninguém aguenta não, muriçoca não, então, já que você não tem o ventilador, você adquire o produto aqui do Amaury, um inseto pesticida, é? não vai ficar com as armeria agora de... Amaury, diz teu número? 879-8833-7848, beleza, e 879-8143-1677, é isso aí, valeu, vamos que vamos pessoal,